E aí galera, vou trazer para vocês aqui mais um mapa de GTA V para GTA San Andreas Agora o mapa com o nome aqui ó, Del Perro Pierre Reliquis Evolved Que eu adicionei direto no mod Loader Lembrando que aqui na opções de configurações avançadas Deixem em mínimo baixo a configurações de qualidade FX Para evitar qualquer tipo de lag, erro, alguma coisa aí no cenário Só por garantia Eu utilizo até outros prédios que eu já compartilhei anteriormente Como esse Low Bank e outros que estão espalhados por aí pelo cenário Que carregou fácil de boa aqui com o novo mapa aqui Dá para montar um pacote pequenininho aí Tem que ir testando Se não abrir o jogo você remove e põe outro modelo e assim por diante Tem que ir testando Os que ficam compatíveis E olha só a entrada aqui ó Los Santos Del Perro Pierre Que é o CAIS aqui né E este daqui é a maior modificação até o momento Tá feito pela Michelle Works Essa aqui é a maior Deixei por último porque essa daqui é a mais foda de todas Vai alterar muita coisa Eu vou fazer logo um voo panorâmico Deixa eu colocar ele invisível Só para mostrar pelo alto e depois eu vou por baixo Então aqui ó Daqui nessa ponta ó Vamos ter todas essas casas novas Tá ó Essas casas novas aqui Tem um bagulho de areia aqui Um banco de areia aqui na casa ó Todas essas casas Olha a modificação Olha só o tamanho da modificação Areia Também vai ser nova E por tonalidades Elas vão estar divididas né Como por exemplo Quando você vai na praia Tem aquela areia fofa Que é aqui E quando vai chegando perto da água Tem aquela areia mais úmida Mais dura Pesada aqui ó Tá e assim ó Que nem Como se estivesse na praia mesmo Os dois tons de areia ó E olha o tamanho Desta modificação ó Areia Tem até um Eu vou andando aqui por baixo Depois ó Vou mostrar pelo alto ó Vamos também ter aqui Essa outra parte nova Que vai vir com a modificação ó Tá O Vespulce Market Aqui a lojinha ó Lá espada Tudo novo isso aqui Que vocês estão vendo aí Vai vir com a modificação Tá Aqui continuando a praia Também a texturização da Da areia Olha só Olha aqui ó Objetos de praia Tá vendo As redes de 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 volem As barras de ferro De fazer aqui Uma Uma Musculação Objetos aqui ó Jet skis E uma rampinha ali Para você fazer seus Estantes Jumps Até esses objetos Na água Aqui ó Vai vir Tá muito Completo Esses bichos Boiando na água Aqui ó Tá vendo E olha só Até onde vai Essa modificação Aqui também é novo Isso aqui ó Aqui ó Aqui a parte da areia De trás Também Tá Tudo novo Isso aqui ó Polícia Estação Aqui o A base da polícia Essa estrutura Monumento De GTA V Olha só o tamanho Que tá Tá muito mais Completo Até esses Essas Essa parte da areia Também modificada Os tons da areia Que você vê Que tá diferente Olha ali ó A areia já mais pisada Ali ó Né A academia Aqui também De musculação Nova Tem até um barco Aqui de GTA V Que foi adicionado Aqui Que ela conseguiu adaptar Aqueles Barco Grafitado Né E até aqui ó Do outro lado Já não tem A modificação Não Tá Aqui a ponte Nova Da ponte Pra cá Tudo Novo E Aqui A parte de cima Que também Muito bem adaptado Né Eu já havia trazido Outras versões As As primeiras versões Dela Tudo Tá Mas agora Aqui já tá Bem mais completo Como vocês podem ver Ó Vai ter novas Pra É Novas Toalhas De praia O pessoal Vai aparecer De vez em quando Andar umas Toalhas Novas Dependendo do clima Que você estiver Ensolarado Tudo depende do clima Do jogo Tá Pessoas Andando aqui Tem veículo Tá tudo ó Olha só o tamanho Ó o tamanho Vou passando aqui ó Tudo aqui ó Tudo aqui ó Tá Eu trouxe uma versão anterior Do GTA Do 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 rei lá Do GTA Onde Onde a roda gigante Onde a roda gigante Fica girando Tá É bem mais Bem mais simples Do que essa Mas a roda girante A roda girante A roda gigante Fica girando Só olhar nos vídeos Anteriores aí No meu canal Tá Vocês pesquisam Esse barco aqui Eu já compartilhei também Esse iate Vem separado Ó Carregou junto Com o mapa Completo aqui ó Dá pra você colocar Vários mapas diferentes Pra carregar junto Só vocês tendo cuidado De testando Um por um Diminua a qualidade Deixa tudo no mínimo Até a distância do horizonte Deixa no mínimo Só pra Vocês poderem testar de boa Tá O meu Acho que tá até no máximo Aqui a distância do horizonte Mas tá aí ó E olha só Tudo Muito bem Adaptado Ó No fundo do oceano Deixa eu desativar Eu gosto de desativar isso aqui Eu não me lembro Se vai ter alguma Algum trabalho Feito Ó Olha aqui ó Vai ter sim Essas Bases de dunas Aqui de areia Né Pra poder ficar Parecendo que Que tá Estilo GTA V Ó Algas Aqui ó Foi adaptado Tá vendo Olha aí Tá bem Feitinho Olha Muito bem feito Tá vendo As pedras Todas adicionadas Algumas partes Aqui ó Bem variando Lembrando que Essas texturas Aqui que tá No fundo do mar É do meu pacote De texturas De GTA V Que eu já Compartilhei Só jogar aí Na internet aí GTA V Pacote de textura Resub Resub Que é o nome Do meu canal Que vocês Podem tá Utilizando com isso aqui Tá E tá Muito show Aqui a praia Né Nem se compara Com a texturização Original Aí disso Antes de ficar Bem claro Nem se compara É totalmente A texturização Bem diferente A iluminação Da textura Tudo né É mais escurinha Porque Muda completamente O trabalho Com o jogo Aqui Então ó Então ó Deixa eu ver Se eu tô Em clima Ensolarado Aqui Colocar meio dia Pra demonstrar Apesar que eu posso Colocar a noite Também Pra vocês verem Como é que fica Né A iluminação Do jogo O meu tá Muito escuro Aqui É por causa Do meu InB Series Mas dá pra ver O que é iluminado Aqui E o que não é O InB Series Que eu estou utilizando É o DirectX 2.0 Né Eu já mostrei Nos vídeos Anterior Como é que Aumenta O brilho Lá Tudo Tá Vocês vejam Aí Quem for novo No meu canal Dá uma olhadinha Nos vídeos Anteriores Vocês vão Aprender Muita coisa Aí ó E aqui Na praia Olha só Aqui ó A iluminação A noite Aqui ó As casinhas Novas vão ter Novas iluminação Também ó Olha aí Vai ter Tudo ó Janelas Acesas Ó Tá E aqui Também ó Que é o principal Também Vai ter uns Lugares Iluminados Ó Olha aqui Um parquezinho De diversões Eu achei Muito bonito Olha só Como fica Bonito Né Ó A iluminação Ambiente É que no meu Ainda tá escuro Aqui né Eu posso Deixa eu ver O brilho Ó o brilho Onde é que tá Aqui ó Vocês ajustem Aí no PC De vocês O brilho Tá Pra ficar mais Bonita aí No GTA De vocês Editem aí A gosto De vocês Tá Sem falar Que tem um Modo de De chuva Aqui ó Cadê a chuva Aí já dá Um outro A Aí Aí eu abaixo O brilho Aí eu acho Que fica Bem mais Bacaninha Aqui Deixa eu ver Né Pra destacar Bem os reflexos Do cenário O reflexo Na água No piso Da água O pessoal Não tá nem aí Com a chuva Pacote de pedestre De GTA V Já compartilhei Pacote de veículos Pacote de vegetação Ainda vou trazer Ainda que eu tenho Que preparar Uma página do canal Só pra vegetação Nova aí Eu tenho muitos Pacotes de vegetação Pra trazer Tá Que eu recebi Dos autores Então Tem que ter paciência Olha só Que legal A iluminação Tá perfeita Aqui né Muito bonito Clima De chuva De chuva Aí você põe Acho até Com qualquer Com qualquer Veículo Deixa eu ver Por exemplo Aqui um Um veículo Aqui ó Fica bonito né E por aí E por aí vai Não vou render Muito não Deixa eu Colocar aqui Meio dia Ensolarado Ok Ó Vamos dar um rolê Aqui O mais rápido possível Ó Como tá bonito Aqui ó E tudo Com texturas Em alta Definição Tudo Tudo Você consegue Ler todos Ó Tudo 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 Dos pequenininhos Até Os Maiores Adesivos Tudo Tudo Muito bem Detalhado Deve ter dado Um trabalhão Fazer isso Vai ter pessoas Conversando Ó A parte de baixo Aqui ó Vocês podem colocar Aquele efeito De água Aqui No DirectX Aqui ó O pessoal gosta Desses efeitos De De água Aí pelo chão Né Ó Esse daqui Eu vou até Deixar no meu GTA Pra fazer os vídeos Aí demonstrando as coisas Ó Pessoal conversando Foi adicionado Também ó Acaba aqui na Na Sentada aqui ó É Eu acho que eu desativei As toalhas de praia Não sei Não me lembro se é Diminuindo a qualidade FX no menu Ou se foi Pelo Mix Sets Que eu desativei Um monte de coisa E olha aí O lixo Bonito É muita coisa Pra mostrar Tem até um carinha Vendendo doce Aqui ó Tá Esse carinha aí O skin É como eu falei Vem no pacote De pedestres De GTA V Vem separado Tá Faça download Do pacote De pedestres De GTA V E adicione Olha como Tá bem nítido Sorvete De super herói Ó Tem um cara Trabalhando aqui Também ó Foi adicionado Esse cara Trabalhando aqui ó Tá nem ouvindo nada Tá falando sozinho Bicho Lixos Espalhados Aqui Pelo cenário Muita coisa Olha o tanto De objetos Que tem O navio Ficou perfeito Aqui né O iate Encaixou direitinho Nem bateu Nem nada Parece que ela já tinha Previsto isso Que bateu Foi o doido Ali embaixo Ali ó Que é o original De sandras Olha aí Tudo Tudo Com a colisão Perfeita né O cenário Nossa Cadeira Mesa Você tem acesso A tudo Muita coisa Dá pra fazer Aqui hein Até um guindaste Aqui de levantar Os barcos Ó Ou qualquer outra Coisa que eles Utilizem Mais vendedores Aqui ó Olha Até o pãozinho Do cachorro quente Tá em alta definição Ó que você vê Ali no vidro né A garrafinha De refrigerante Tudo mais Você tá do lado Errado meu filho Você tá do lado Do vendedor Do comprador As fotos Ó em alta definição A lojinha Isso que é legal Não tá Não tá embaçado Ó Aqui um outro Barraquinha de De hot dog Ó hot dog Olha O tanto de detalhes Que tem né De objetos 3D Que tem no cenário Outra loja Aqui Essa daqui Tá pra estar Bugada aqui Os negócios Ou foi deixada Assim pra ficar Diferente Eu acho que bugou Vamos ver aqui Ó O pessoal Conversando Ó Então Adicionou Essas pessoas Aqui Vai vir tudo No script Cleo Pra não ficar Vazio Morto Né O ambiente É pra ter Mais pessoas Aí Andando Ó Aqui ó Pessoal Andando Tá Muito legal Os Os negócios Ó Tudo tem colisão Ó Não é invisível Tá vendo Que é original De GTA 5 Essas caixinhas De vendedores Aqui ó Até tem um banheiro Aqui Público Aqueles secadores De mão De GTA San Andreas Tem originalmente Seis secadores De mão Tá Vem originalmente Na década de 80 Já existia secador De mão elétrica Assim Caixinha De outra Barraquinha De hot dog Aqui é A feirinha Da praia Tá Olha Até as plantinhas Dentro do arbusto Aqui ó Tá vendo Os detalhes Muita riqueza De detalhes Texturas Em alta definição Das lojas Muita coisa Ó Pessoal Vendendo Aqui Esse aqui Já é de hambúrguer Um de cachorro quente Ó Esse aqui Já tem uns hambúrguer O áudio Do piso Também foi Colocado Pisando no metal No chão Na madeira No piso De concreto Tá tudo Perfeito As lojas Também Tão muito legais Ó Olha Fliperama Os óculos Ó Coisa difícil De se ver Óculos Em alta definição Aqui Ó Estrutura 3D Do óculos Tá bacaninha Tem um beco Aqui Olha Cheio de De lixo Nem parece Sandras Isso aqui Nem tá Aparecendo GTA Sandras Isso aqui Muito legal Esse aqui Tá Gigantesco Uma mesa De 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 bate Bate Ali Ar Ar Que fica Vibrando Aquelas mesas Que fica Vibrando Olha Essa texturização Aqui Ó Olha A nitidez Né Muito Essa daqui Ficou top Olha os acessos Aqui Tem vários acessos Aqui Aberto Tem uns lugarzinhos Que dá pra entrar Aqui Né E dá a volta E mais lugares Aqui Câmera Que que é isso aqui Pra lá Fazia comida Eu acho Lavar a mão Do restaurante Deve ser isso aqui Tá vendo Tem vários acessos Aqui Aita Que a polícia Aita Que bicho Tá pegando Ó Se ajoelhando Pessoal Já se ajoelhando No chão Tá Eu ainda tenho As animações Novas De GTA 5 Pra trazer Aí Que o inscrito Mandou pra mim Aqui O pessoal Gosta bastante Né As mesinhas Também Ó Que perfeição Essas cadeiras De praia Muito perfeito É muita coisa Muita coisa Olha esse Ar condicionado Aqui O realismo Né Você vê Parece que tá até girando A hélice Olha o desespero Do povo E a textura Em todo O cenário Tá em alta Definição Ó Ó Você lê os Cartazes Perfeitamente Ó Né Muita coisa Aqui Muito Muito bem detalhado Muito bem detalhado Mesmo Até essa fotinha Aqui De lembrança Ó Ó Né Caixa com bolas Ah O povo tá louco Aqui Pode ver um tiro Que já sai Tudo gritando Né E do outro lado Aqui Também É muita coisa Meu Deus Do outro lado Ó Ó Como tá legal Não encontrei Nenhuma parede Invisível Aqui Nesse mapa Tá muito perfeito Não achei Nenhum tipo de bug Até o momento Não achei nada Ó Você consegue acessar Todos os lugares Perfeitamente Caprichou mesmo Aqui na edição Não achei nada Ó Tudo com colisão Certinho Até o momento Aqui eu vi tudo Ó Ó a loja de óculos Ó Você vê os óculos Todos nítidos Ó Até o Os naglé Então aqui As lojinhas A lojinha de tatuagem Também ó Você consegue ver As tatuagens Aqui Perfeitamente Opa Piercing A loja de roupas Olha aí A nitidez Que tá As roupas Da camiseta Como tá perfeito Né Você vê Tudo nítido Ó Os produtos Ali O que que é isso aqui Acho que deve ser Meias Outra loja de óculos E Ray-Ban Hot dog Aqui E tudo mais E aqui Olha como tá bonito Olha que bonito Ficou muito lindo Isso aqui Muito bonito As texturas Tudo Essas texturas De GTA 5 São muito bem feitas Né O maquinário Os transformadores E geradores De energia Deixa eu Deixa eu Dar uma Aqui é padrão Não dá pra subir Aqui Aqui é padrão Com todo o mapa Eita Olha que dá pra subir Olha só A colisão Do negócio Permite você Entrar dentro Tá vendo Só faltava girar Isso aqui Quem sabe Só faltava girar Deixa eu sair daqui Porque Não era nem pra mim ter entrado Aqui Eu entrei de atrevido Mas já dá pra ver Ah tá fechado Ali Eu entrei de atrevido Deixa eu Sair daqui Tá fechado Ali Não era nem pra mim ter entrado Mas você vê que a colisão Tá perfeita Que é a Estrutura Invisível Olha aí Olha aí Tá vendo Olha esses trilhos Olha aqui Que top Né Ó Você entra dentro Ó O pezinho dele dentro Tá vendo A colisão Foi muito bem trabalhado A escada E subindo as escadas Bom Essa parte aqui Ficou boa Muito bom Aqui ó Aí vem pra cá Ó Aqui foi tudo Muito bem adaptado Essa região aqui Onde tem essas escadas Né Que dá acesso Ao pessoal passando Pessoal originalmente Né De San Andres Ela deixou aqui No esquema Aqui pro pessoal Poder ficar andando Sem ficar assim Esbarrando Nos Em alguns locais Ó Tá vendo Ficou muito boa A adaptação Tá Vamos ver aqui Desse lado De cá O veículo Aparecendo Aqui Originalmente Tá Árvores Aqui Tem um Um agrade Aqui Que foi Adicionado Ó E vamos ver Aqui desse lado Aqui ó Por baixo Olha como Tá bonito É banheiros Público Né Homem e mulher Aqui embaixo Olha A porta De incêndio Adaptou Aqui ó Uma Isso aqui Era do GTA 5 Né Deixa eu Desativar Essa água Aqui Essa areia Aqui Pra poder Acompanhar O O estilo Do 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 mapa Né O estilo Do GTA 5 Aqui embaixo Olha aqui Como tá Muito bonita A texturização De tudo Né Ó O piso Diferente A areia Aqui na Na borda Eu acho Que é por causa Das ondas Que vai acumulando A areia Batendo aqui Nesse canto Eu não sei dizer O que seria Aí ó Pessoal passando Muito legal Ficou bem Realista Mesmo Muito bem Ficou muito Fiel Ao Jogo Né Texturização Aqui ó Olha aí Foi adicionado Aqui também Piso Aqui de madeira Areia Cobrindo Ela Deu Uma junção Aqui ó Com Um outro Piso Originalmente De San Andreas Tipo Uma junção Olha o lixo Olha o detalhe Aqui Do De De definição Aqui ó Que da hora Lixo aqui De reciclagem Olha aqui E aqui Aqui é a parte De baixo Aqui ó Aqui não Não vai entrar Não Porque aí já é As colunas De sustentação O navio E aqui E aqui é a escada Que vai dar Acesso Né Tá Uma coisa Que eu achei Muito legal Aqui Foi um Tubarão Esculpido Na areia Que foi uma Sacada De mestre Esse tubarão Aqui ó Com as pedrinhas Olha o detalhe Das pedrinhas Né Olha o tubarão Os dentes Do tubarão E as pedrinhas O olho Do tubarão Ficou Muito legal Esse tubarão Aqui ó Tá Esse Esse Essa foi Uma Ficou Top Né Aí vai Areia Com as tonalidades Variante Né Areia Aí vai Até aqui Até o ponto Final Daqui vem Essas casas Novas Aqui Algumas Tem até Piscina Ó Olha a texturização Né Conforme vai Mudando o tom Da areia Marcas De pegadas Né Ó E essas Escadinhas Aqui Tá com a colisão Tão boa Que você consegue Até subir Nelas Ó E tão boa Menos elas Sendo estreitas Ó Você consegue Até subir Ó De tão bom Que ficou O negócio Ó Não achei Nenhum bug Nenhum erro Aqui Nada Que quando tem Eu ainda comento Né Que teve um inscrito Que falou que era por causa Do normal map Lá Não sei o que Que fica deixando As texturas invisíveis Depois elas aparecem Por isso que Aparenta ter que Ter paredes invisíveis Mas não é É por causa do normal map Dando um bug lá Mas aqui Eu não tô Não achei Nada 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 As casas Gigantes Ó Tudo Tudo acessível Ah Agora Só foi eu falar Acabei de achar Uma parede invisível Aqui ó Pela primeira vez Eu achei E eu não sabia Porque senão Senão não tinha Nenhum Né Mas nada Que vai atrapalhar O pessoal Estão construindo Aqui a casa Olha o tanto de madeira Que tem aqui ó Tem as patas Tem tudo no chão Aí eles estão construindo Ali ó Caixa de ferramenta Né ó Mas não é que essa Vegetação é bonita Pra caramba Essa vegetação De GTA V Ó Casa nova Até a do CJ Aqui foi mantida Aqui por A posição certinha Pra não bugar nada Na hora de entrar e sair Né Junto com o portão Só a texturização Mesmo E Ah Eu sabia Sempre coloca um 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 anime aqui Como se fosse Mensagem subliminar Olha lá ó Sempre tem Um anime Já tava Tava desconfiando Que não tava vendo Nenhum Né Aqui ó Também é novo Isso aqui Olha aqui ó Que bonito Que que é isso aqui Bicho é isso aí Os cartazes Esse cartaz vermelho Aqui faz referência A Esse daqui ó Cadê Deixa eu ver Se eu tenho aqui ó Essa banda aqui ó Lover Fist Se eu não me engano Isso aqui é de San André Essa banda aqui Lá Das quebradas lá Do cassino Lá Nas missões de cassino Que aparece Essa banda aí Num quadro Ó Texturização Muita coisa Texturização Tá muito boa Ela só não trabalhou Nas ruas Na texturização Das ruas Só Aqui outro anime Aqui da hora Vai gostar Vai gostar de anime E é bonito O negocinho Né Ó Acesso Aqui ó Tem uns desenhos Aqui Outro desenho Ali ó Vamos continuar Dando a volta Aqui Que tem coisa Né Uns grafites Aqui Deadpool Aqui ó Tá Eu já compartilhei Anteriormente Somente Essa base Aqui Essa Eu esqueci o nome Desse lugar aqui Somente Esse local Que eu estou Dando a volta Agora Eu compartilhei Ele separadamente Só que aqui Ele tá bem mais Completo Ó Tem esses desenhos Novos Veja Tem Os próprios Props Em HD Novos Aqui a mais Tá Mas eu tenho Já compartilhei Separadamente Essa Esse quarteirão Aqui Olha aí Pessoal aqui Conversando Feito um doido Tá Caixa de som Anime A lojinha O fliperama E a diferença Do outro Que o outro Aqui Essas duas lojas Estão fechadas Né Lá tem até Referência Que elas iriam Estar abertas Nesta versão Aqui ó Essas lojas Novas Abertas Ó Tá Ó Desenhos Ali Outro anime Aqui E por aí E por aí vai Tá E aí Continua Pra cá O local Aqui É grande Hein O piso Aqui ó Novo Né A retextualização O que é Isso aqui É um poste Seria um poste De iluminação Isso aqui Olha Detalhe ó Muitas placas ó Não deixa faltar Uma placa ó Tá vendo Não deixa faltar Nenhuma plaquinha Sequer Na estrutura 3D Aqui Do cenário Da Da base Os próprios Solta aí Né Pra ir Pra ir Não Certo Aí vai Indo Mas Eu já Compartilhei Também No vídeo Anterior Props De GTA 5 V2 Essas Casinhas Aqui De De GTA 5 Também Por isso Que não Tá aqui Eu não Coloquei Aqui Mas eu Já Compartilhei Props De GTA 5 V2 Joga aí Que vocês Vão Ver Também Essas Essas Esses Esses Negócios Aqui De salvar Vidas Que Essas Casinhas De salvar Vidas Novos Pra vocês Poderem Estar adicionando Aqui Tá E olha aí Olha o tamanho Do monumento De metal Chega Tá enferrujado Tá enferrujado O bichão Aqui E ó Academia Aqui Também O local Aqui É gigantesco Vamos Pula Aê Os objetos São Originais Originais Né O maquinário Aqui De San Andreas Um ao outro Que é modelado Que nem Esse aqui O puxador E ó Quase que eu subo E esses dois Sentado No nada Levanta Levanta Daê Hum Ó Adicionou uma escada Aqui Que não vai dar Pra alugar Nenhum Eu pensei A escada É aqui Ó No lateral E é isso E é isso aí E é isso aí Galera Vou deixar o link De download Na descrição Aí Pra vocês Fazerem o download E adicione Direto Na pasta Do mod Loader Para poder testar Tá Desative Qualquer outro tipo De modificação De mapa Que você tem Aí Só por garantia Aí Depois Vocês Podem ir adicionando Aí Os Cenários Dos prédios Novos Aí E Por aí vai Tá vendo Essa Catedral Aqui De GTA V Vou mostrar Pra vocês Aqui Rapidamente Tá aqui Funcionando Junto Isso aqui Já compartilhei Tudo isso aqui No meu No meu No meu canal Esse outro prédio Aqui Tá vendo Já compartilhei Anteriormente Aqui Este outro Prédio de construção Aqui Que é mais Top ainda Tá tudo aqui Funcionando Tudo que eu Compartilhei Fui colocando Dentro de uma Pasta E testando Aqui Nova pista De skate Já compartilhei De GTA V Muita coisa Tá vendo Tá Depois eu vou Testar Pra ver Se eu consigo Colocar junto Pra funcionar Todas as Modificações De mapa Do projeto Insante Só a Grove Street Que não dá Pra fazer isso Porque Altera lá Algumas coisas A mais Mas Tem várias Modificações De mapa Que Que eu vou Tentar Montar Aqui um GTA Com isso É difícil Porque dá Muita incompatibilidade Entre mapas Mas a maioria Eu coloquei Aqui Até onde Eu coloquei Aqui O aeroporto Aqui De GTA V Você vê que Tá Tudo Um monte de coisa Tá Depois eu adiciono Os props Que eu coloquei Porque primeiro Eu estava testando Aqui A praia Pra poder Trazer Pra vocês Aqui Essa 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 aqui Não Essa daqui Eu acho Que aquele De Essa daqui Que altera Esses domos Aqui Não Tinha dado Compatibilidade Com a Praia Aqui Eu não lembro Mas Tá aí Beleza Então Galera Então Lembre De diminuir A distância Do horizonte E Desativar A qualidade FX Deixe No Baixa Tá Pra desativar Tudo Desativar Gama Desativar Sombra Tudo Pra vocês Testarem De boa Igual Eu estou Fazendo No vídeo Que vocês Estão Vendo Funcionando Não travou Nem nada O vídeo Rodou Direto O prédio Novo De GTA V Também Que eu já Compartilhei Eu trago Tudo Pra vocês Tudo Pra vocês Pra gente Manter O GTA Sanders Bem Vivo Em pleno 2019 Ok Então Fui